A Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com o espetáculo Ubirajara. O show protagonizado por Soraya Ravenli mostra o drama de uma artista que enfrenta a pandemia e o isolamento social. A mulher canta para os vizinhos do condomínio Ubirajara na busca de trazer alento e diminuir a solidão. O espetáculo acontece nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon. A dica agora é o espetáculo Judy. O arco-íris é aqui. Está de volta, mas em curta temporada. Nesta obra, Luciana Braga da vida estrela americana Judy Garland. A dramaturgia joga luz sobre as lutas internas e externas que muitos artistas enfrentam. O espetáculo fica em cartaz de 3 a 26 de março, sextas e sábados às 8 horas da noite e domingos às 6 da tarde. E a dica agora é dos espetáculos Os Salting Bancos e Gus and Hose Sinfônico. O espetáculo Os Salting Bancos Sinfônico é um clássico infantil para toda a família. Foi inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos Irmãos Green e adaptado para o português. Já o espetáculo Gus and Hose Sinfônico traz o casamento perfeito entre o rock'n'roll e a música clássica, tocando os maiores sucessos da banda norte-americana que dominou as paradas musicais dos anos 80 e 90. Os dois espetáculos são protagonizados pela Orquestra Petrobrás Sinfônico. Anota na sua agenda. Os espetáculos serão apresentados no dia 12 de fevereiro no Qualy Stage. O Salting Bancos Sinfônico começa às 3 da tarde e o Gus and Hose Sinfônico às 7 horas da noite. A Agenda Cultural fica por aqui e semana que vem tem mais. TV Alerje, o canal do povo.